Legal, é importante saber os honorários advocatícios, o erro na cobrança, quem não sabe precificar, o advogado que não consegue precificar, não para para pensar, calcular qual a sua despesa, qual o seu gasto, e cobra todo o preço, não cobra da forma correta, ele é excluído do mercado, não consegue se manter no mercado. Então, cuidado, é muito importante que você acesse a tabela do AB, é muito importante que você saiba que a tabela do AB existe, ela é estadual, ou seja, nós temos o Conselho Federal, abaixo do Conselho Federal nós temos por estado a seccional, seccionais, então a tabela do AB é criada para seccionais, então ela não é a nível nacional, é uma tabela estadual. Então, tem que conhecer a tabela do AB, tem que ter acesso e lembrar que a tabela do AB é o valor mínimo, mas não corresponde à unidade, os valores são muito superiores ou inferiores, infelizmente, melhorou muito. Então, é muito importante você saber que cobrar menos com a tabela do AB vai impactar, sim, na infração médica. Outro detalhe, quanto que eu cobro para o seu juro? Você vai ter que calcular a sua despesa, a sua hora técnica de trabalho, isso tudo faz a diferença. Nós temos honorários pactuados com o cliente, suco mencial, só ganha se recebe se não tiver justiça gratuita, arbitrados judicialmente, arbitrados por juiz, cotalites por participação, então são espécies de honorários, títulos de honorários. Se você perguntar para mim, professor, quanto eu cobro para fazer o inventário? Você vai fazer o quê? Você vai digitar no Google, tabela do AB, ou vai entrar no site da AB, que aparece a tabela, aí você vai acessar e lá vai aparecer o valor mínimo a ser cobrado pelo inventário. Você digita no Google, com muita facilidade. Os honorários advocatícios, nós temos a possibilidade de cobrar ele, prolabore, pague no valor fixo, há de êxito, ou seja, se ganhar, só na trabalhista, prevençado talvez, por ato processual, e advocacia de partido, que é mensal. E existe a advocacia por hora técnica de trabalho. E no direito de consumidor, tem até a advocacia mista, né? É cobrado um valor misto, um percentual para entrar com a ação e se ganhar outro percentual. É, o inventário, a tabela da AB, quando nós falamos de inventário, talvez você digita no Google, digita no Google aqui, ó, vê? Ó, tabela da AB, tabela da OAB. Você tem que entrar na tabela da AB do seu estado, a OBSP, a OAB Rio de Janeiro, a OAB Brasília, a OAB, então, do seu estado, né, da sua região. Mas vou dar um exemplo aqui, a tabela da OAB, em São Paulo, tá? Vamos lá, inventário. Inventário, achei, ó. Inventário, 6% sobre o valor real do Monte Moro, no mínimo, 3.969. Então, é uma porcentagem, que é cobrado do Monte Moro. É, o advogado, o profissional que não sabe cobrar, ele vai pagar para trabalhar. Ou seja, o que vai acabar acontecendo? Ele vai sair do mercado em pouco tempo, né? Não dá, as contas não fecham, né? Se você falar assim, professor Júlio, quais são os piores erros ao cobrar honorários advocativos? Eu diria que o primeiro é não saber cobrar honorários. Não saber os honorários que existem, o conceito de honorários advocativos. Tem que saber, né? O segundo erro é não conhecer a tabela da OAB. Não é só saber que ela existe, ele tem que entrar para ver o valor mínimo, para não cobrar menos que o valor mínimo. Senão, é uma infração ética. E o terceiro erro é você querer cobrar tudo por isso. Isso não existe na advocacia. Não funciona assim, né? Não dá para ser assim. A despesa é hoje, né? E o advogado, ele é meio, não fim. Certamente, os maiores erros, de fato, é não fazer o contrato de honorários, não saber apurar a sua hora que ele trabalha, suas despesas, não conhecer a tabela da OAB. São erros fatais, né? E falo mais, são erros que vão fazer, se não cair para a ficha logo, vão fazer com que você saia do mercado. É uma realidade. É uma realidade. É uma realidade.